Eu não faço questão que o seu coração seja zero pra ele Se é que você me entende Eu não faço questão de evitar confusão Eu compro qualquer briga pra te ter na minha vida Eu sei que meu amor é seu e meu único Só que a essência é o último É que de uns tempos pra cá Você é o meu programa favorito Meu dia mais bonito É que de uns tempos pra cá Vou confessar Perdi a noção por mim Eu não faço questão que o seu coração seja zero pra ele Se é que você me entende Eu não faço questão de evitar confusão Eu compro qualquer briga pra te ter na minha vida Eu sei que meu amor é seu e meu único Só quero ser seu e meu único É que de uns tempos pra cá Você é o meu programa favorito Meu dia mais bonito É que de uns tempos pra cá Vou confessar Perdi a noção por mim Eu não faço questão de제i Meu dia mais bonito É que de uns tempos pra cá Você é o seu e meu regional São why eu não faço questão de повтор Eu não faço questão de evitar Era um u though àquilinho Eu não faço questão de evitar confusão E tem uns tempos pra cá Vou confessar Perdi a noção por mim Carga tudo e vem morar comigo Não precisa explicar Eu não faço questão